A Carta de Desenvolvimento é o Renato Corrêa e a Carta de Desenvolvimento. Como dizia o Renato, ele tem muitos, muitos sucessos e muitas delas são atribuídas aos internos, às respectivas músicas. Mas ele tem uma música que é um caso interessante. Uma música, ele é um compositor, ele tem dois desejos, mas a autonomia é atribuída ao grupo, grupo instrumental, vocal, extraordinário, excelente. A gente é muito fã desse grupo, mas eles não são os autores dessa música. Renato, canta aquela música, doa quem dizem que é, daquele grupo de que a gente é um grupo. É pra cantar? É! Então vamos cantar. Se você tem estrelas demais Vem no teu sonho, não volta atrás 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 Anjos Se uma voz na boca Sai, se levanta E se cresce E se abandona Quando é que a presa pode enxergar Se o Senhor enxerga e muda Que eu sei o jeito Se você é triste E se levanta E se levanta E se levanta Se a presa pode enxergar Se você é um bom E se levanta E se levanta E se levanta E se levanta Anjos Vem na terra de mim Anjos Anjos Se uma voz na boca Sai, se levanta E 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 se levanta Se a presa pode enxergar E se levanta Opa!